A Colônia Z16 de Cametá realizou o primeiro encontro de mulheres pescadoras do município, destacando o empreendedorismo feminino. O primeiro encontro de mulheres pescadoras da Colônia Z16 de Cametá reuniu mais de 200 representantes de 107 coordenações distribuídas no município. Ana Kerli é da localidade de Mendaruçu de Cima. Ela falou da importância do encontro para elas. Eu achei muito importante a organização da Colônia Z16. Parabenizo desde já o presidente que teve a ideia, juntamente com a coordenação da Colônia Z16, trazendo esse conhecimento a nós mulheres. Parabenizo todas as pessoas envolvidas nesse evento maravilhoso. Nos dois dias de evento foram falados sobre o empreendedorismo e o empoderamento feminino na sociedade. Há muito tempo, a Colônia fará 100 anos daqui, no ano que vem, e nunca houve encontro de mulheres pescadoras. Isso é um marco importante. Depois permitir que elas apareçam na Colônia de forma mais fluente, de forma mais prática, isso se torna preponderante no século XXI, onde as mulheres vêm ganhando identidade. E as mulheres pescadoras na divisão sexual do trabalho sempre era aquela em que o marido ia para o rio e as mulheres cuidavam do pescado como se o trabalho dela não tivesse ligado à pesca. Então, nós vêm ressignificando esse momento para que elas possam, cada vez mais, ser protagonistas das suas ações, principalmente no setor da pesca. Instituições do município também participaram de um debate coletivo acerca do tema abordado, como explica o presidente Zé Fernandes. O tema do nosso encontro foi mulheres em foco, direitos sociais e empreendedorismo. Então, justamente, toda mulher já é empreendedora, mas justamente para a gente detalhar isso, trouxemos o SEBRAE, trouxemos a PAC, trouxemos a UEPA, trouxemos a UFPA, para fazer esse debate coletivo. E isso nós vamos ter um desdobramento justamente para a gente ter na prática esse encontro das mulheres pescadoras aqui do município de Itametá. Olha, primeiro, Lu, eu quero agradecer aqui, mandar um super abraço ao presidente Zé Fernandes, da colônia Z16 de Itametá, por esse olhar voltado aí para as mulheres. E saber que as nossas mulheres pescadoras e empreendedoras podem ser as protagonistas de suas próprias histórias é maravilhoso. Isso significa que a sociedade está evoluindo no cenário que inclui e se preocupa com a mulher no mercado de trabalho. A mulher que é mãe, a mulher que é dona de casa, a mulher que é empresária, a mulher que é microempreendedora, sem dúvida, essa é uma valorização muito importante. A mulher que é mãe, a mulher que é importante.